O escândalo Ben Allá começa a ameaçar fazer rolar cabeças em França. Esta segunda-feira foi dia de audiências na Comissão de Inquérito da Assembleia Nacional sobre o caso do chefe de segurança de Emmanuel Macron gravado nas manifestações do dia 1 de maio em Paris a espancar manifestantes com a cumplicidade da polícia. Para já, nenhum dos responsáveis interrogados parece saber nada da história, a começar pelo prefeito de polícia de Paris. Este caso, como diz a imprensa, não pode deixar de ter consequências para a prefeitura de polícia. Sobretudo, este caso resulta de uma derrapagem individual inaceitável e condenável que tem como fundo um compadrio pouco saudável. Também o ministro do Interior, Gerard Collomb, disse não saber de nada. Não o conhecia. Pensava que era alguém que fazia parte da polícia. Nunca me encontrei com ele. Aliás, encontrei-me, mas não sabia que era conselheiro do Presidente da República. A oposição da esquerda à direita pede responsabilidades. Emmanuel Macron, cujos laços com Benalla ainda estão por apurar totalmente, continua a não comentar o assunto em público. É óbvio que temos de levar o Presidente da República a depor. O Sr. Collomb, ministro do Interior, não conhece o estatuto profissional da pessoa responsável pela segurança do Presidente da República. É nesse ponto que estamos. O tema mais grave neste caso é a existência de uma polícia paralela que não está submetida à responsabilidade do Ministério do Interior. As revelações vão surgindo. Sabe-se, por exemplo, que Benalla, agora constituído orgulhido e demitido das funções que exercia junto do Presidente, ocupava um apartamento nas dependências do Palácio do Eliseu. A pressão sobre Macron aumenta. Olha só, ele está tabassando. Olha só. O Sr. Collomb, este moço de verdade égale o de São Paulo. On o de sua própriaเรitura...